Face ao impacto da seca e o aumento dos custos de produção, a Ministra da Agricultura salienta o financiamento aprovado por Bruxelas de 104 milhões de euros para os agricultores portugueses. No final de fevereiro, início de março, decretámos a situação de seca em Portugal, precisámos destes dois meses para poder fazer. Nós começámos a trabalhar com Bruxelas para nos ajudar com um conjunto de medidas para fazer face a este impacto. Infelizmente tivemos uma guerra que começou ao mesmo tempo e, portanto, o apoio que está a ser dado do ponto de vista dos incentivos financeiros sobrepõem-se. E queria dizer que neste momento os agricultores portugueses contam para este ano com 104 milhões de euros de apoio extraordinário para fazer face ao impacto da seca, ao impacto da guerra, para conseguirmos garantir a produção. Na região centro, os pagamentos diretos irão aumentar 30% para a agricultura. Porque sempre que temos agricultura, nós temos a manutenção da biodiversidade, nós temos condições para evitar a propagação de incêndios, a erosão dos solos e, portanto, nós damos uma especial importância precisamente à agricultura. Veja-se que, do ponto de vista dos apoios diretos, dos pagamentos diretos, nós vamos aumentar, aqui na região centro, por exemplo, em cerca de 30% os apoios a este território. Devido à guerra na Ucrânia e à crise nos cereais, a Ministra da Agricultura pretende aumentar de 18% para 38% a produção em território nacional. Possamos passar dos 18% atuais para os 35%, 38%. É uma meta ambiciosa que se vai fazer não só por um apoio financeiro do plano estratégico da PAC a partir de janeiro do próximo ano, com os chamados pagamentos ligados para os cereais preganosos, para o milho, mas também para as sementes certificadas. E também com todo o processo que é necessário fazer, do ponto de vista da inovação, em relação à utilização do solo, os nossos solos não estão preparados para isto, na utilização da água e, portanto, mais uma vez, é com a tecnologia, com a inovação. Agricultores portugueses receberão, já a partir de dia 4 de julho, 104 milhões de euros. Obrigado.